Ok, irmãos, a parte 2, continuando pelo mesmo ponto. Leio o verso 5 de novo. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é qualquer homem. O único homem que ajunta as nações e congrega os povos é o chifre pequeno. E ele vai ter 10 nações com ele. 10 chifres, né? E aqui, olha uma coisa interessante. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara. Ele tem uma boca arrogante aqui, né? Gananciosa. E você vê que foi dada uma boca arrogante para o chifre pequeno. E se escancara como o sepulcro. Aqui a palavra no hebraico é Sheol. Ou seja, o que é traduzido no Novo Testamento como o inferno. Então aqui a gente está vendo a morte e o inferno seguindo este homem através da sua boca. Então, a revelação do texto, além de estar revelando o chifre pequeno, vai estar revelando que a morte e o inferno é a boca dele. Ele abre a boca e congrega as nações. E Deus mesmo que deixa isso, porque ele fala em Sofonias, que o intento de Deus é juntar as nações para mostrar, derramar sua ira sobre elas. Em Ezequiel 38, que a gente sabe que essas nações são chamadas de Gog e Magog, ali fala que Deus vai rendificar a santificação do seu santo nome. Ele vai mostrar o seu santo nome, santo perante os olhos de todas as nações. Condenar os arrogantes que subiram para batalhar contra o povo dele, que vai estar em grande transgressão. O povo de Deus, o povo de Israel, vai estar em grande transgressão. E por isso Deus vai juntar as nações e vai aproveitar e se revelar para todos. Então aqui a boca se escancara como o Sheol, o inferno. E é como a morte que não se farta. Lá no quarto selo, a gente vê um personagem, o cavalo amarelo, e a morte, o inferno, segue ele. E aqui a gente vê que é essa boca arrogante dele. Ele abre a boca, a gente vê que em Daniel 8, ele é um homem de enigmas, um homem que blasfema contra Deus, arrogante. E através da boca ele junta as nações. E ele junta, a gente já vê através do Ísis, através do mundo islâmico, o que esse reino faz. Então vai matando, 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 destruindo, matando, destruindo. E o inferno, a morte nunca se farta. Então é a boca desse personagem. Deu para entender até aqui? Verso 6. Não levantarão, pois todos esses contra ele, um provérbio? Um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. É o julgamento contra o inimigo, né? Não se levantarão, de repente, os teus credores? E não despertarão os que hão de te abalar, tu lhes severá de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, olha como é o anticristo. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tua muitos povos, pecaste contra a tua alma. Essa parte que eu vou ler eu não entendi, irmãos. Se vocês entenderem, vocês podem falar. Porque a pedra aclamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Essa parte eu não entendi. Verso 12 Ai daquele que edifica a cidade com sangue, é o que o anticristo vai fazer, e afundamenta com iniquidade, transgressão da lei. Não vem do Senhor dos exércitos, que as nações trabalhem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A conexão que eu encontrei é o seguinte. Não vem do Senhor dos exércitos, que as nações trabalhem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão? A gente vê esse mundo hoje, né, sendo construído através da iniquidade. E a gente sabe que por trás de toda essa construção tem o petróleo, que é praticamente o que coloca as nações de joelho diante do mundo islâmico, que controla a maior parte do petróleo. E tudo isso é em vão, Deus está falando, é em vão, estão trabalhando para o fogo, porque Deus vai destruir esse império, esse mundo. Porque Deus, aqui no verso 14 fala, a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Assim como as águas cobrem o mar, tudo vai ser destruído, e a terra vai se encher, é o reino milenar estabelecido. Essa é a conexão que eu encontrei do verso 13 para o 14. Ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor. Mistura a sua ira na bebida e dá para beber, ou seja, embriaga a outra pessoa com a ira dele. E que embebeda para lhe contemplar as vergonhas, ou a nudez, né? Será farto de opróbio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Aqui o tempo da ira, né? A ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá. A destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É o mesmo verso que está, eu acho, que está em Zacarias 2. Fala da vinda de Deus, né? Cale-se diante dele de toda a terra, porque o Senhor saiu da sua santa morada. Aqui não fala que ele saiu, mas no verso 3 nós vamos ver que Deus saiu da sua santa morada. É um texto que faz a gente se lembrar de outros textos, né? Agora, olha a oração de Abacuque. Essa oração ele vai falar devido à resposta que Deus deu para ele através da visão. E vai ser uma oração através do cântico. E é relacionada com o tempo da grande tribulação. Então, sabendo disso, a gente já vai ler isso com outros olhos e entender um pouco os tempos. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Verso 2 Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ou seja, ele ouviu a resposta de Deus, a queixa que ele fez no verso 2, no capítulo 1, logo no comecinho. Ele ouviu a resposta através de uma visão. E ele falou, aqui ele está falando, tenho ouvido, Senhor, e me sinto alarmado. Olha o que ele vai dizer. Esse decorrer, no hebraico, é meio. Por isso que em algumas traduções está no meio dos anos. E no meio dos anos, de novo, faze a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando você está lendo isso, conhecendo os tempos, você vai ver que o meio dos anos só pode ser a metade da grande tribulação. Que é onde o anticristo ganha aquela boca arrogante, começa a fazer guerra aos santos. E vai precisar que Deus reavive a obra dele. E que Deus complete. E é justo no meio dos anos. Esse meio dos anos não é meio de qualquer anos, de qualquer tempo. Porque a gente já está lendo aqui um tempo determinado das coisas. E a gente sabe que, na metade da semana, é ali o ponto-chave. Onde ele só tem mais 42 meses para agir. E é onde as testemunhas de Deus vão começar a morrer, testemunhando que Deus é Deus e não há outro Deus além do Deus que criou os céus e a terra. E que tem um filho chamado Jesus Cristo. E que Allah não é Deus. E que Muhammad não é profeta coisa nenhuma. E que não existe nenhum homem que é Deus na terra. Então elas vão começar a morrer. E aí fala, Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 3. Deus vem de Teman. Teman é interessante porque é um neto de Esaú. E do monte Paran vem o santo. A sua glória cobre os céus. E a terra se enche do seu louvor. Se a gente leu no verso 2, Que o meio dos anos é a metade da grande tribulação. Quando fala, Deus vem de Teman, já é o final. É a vinda dele. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão. Adiante dele vai a peste. E a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os volteiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cuzã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, Nos teus carros de vitória? Tiras e descoberto o teu arco. Está escrito. Tiras e descoberto o teu arco. E farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Olha como é a vinda do Senhor mesmo. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes Ao fulgor do relâmpago da tua lança Nós estamos tendo o Senhor como um guerreiro, né? Vindo. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calca aos pés as nações. Aí as nações sendo postas debaixo dos seus pés. Tu sais para salvamento do teu povo. Aí ele vindo, lembra da visão? Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ele vai vir. Quando? A visão é para o tempo determinado do fim. Ele vem para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas as cabeças dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Essa parte eu não entendi. Teria que ver em outra tradução. Regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, usou as três árvores que falam de Israel. E os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos corrais não haja gado. Tudo literal e espiritual aqui. Porque vai acontecer isso. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus na minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Aqui acaba o profeta. Então, deu para entender os tempos, né, irmão? Irmãos, deve ter mais coisas aqui, com certeza. Mas a gente já viu a conexão que tem com Daniel 8, com Daniel 7, né? Que é explicado em Daniel 8, com Daniel 9, 10, 11 e 12. Que a visão é para o tempo determinado do fim, e fala da vinda do Senhor, que está em Daniel 7, e também em Daniel 12. E agora, vocês podem ler em questão de 15 minutos, o profeta Abacuque, e anotar essas coisas. Se lembrar, né, que o profeta Abacuque, ele dá um outro lado da grande tribulação. Ou seja, ele dá uma explicação a mais do que está lá em Daniel 10, 11 e 12, ele se conecta com Sofonias também, né? Com Joel, com todos esses profetas de poucos capítulos. Então, essa palavra aí para a gente meditar a respeito dos últimos dias. Tá bom? Deus abençoe a todos. Então, vamos continuar meditando na palavra de Deus, com o coração mais quebrantado, mais voltado para o Senhor, buscando tudo isso mesmo. Buscando ter o conhecimento da palavra, mas também uma intimidade mais íntima com Deus, com o Espírito do Senhor. Se desprendendo de todas as coisas do mundo, e orando a Deus por esse tempo, né? Porque vai ser tempo terrível. A gente olha para o mundo agora, a gente já fala, nossa, esse mundo está horrível. Mas como vai ser horrível esse tempo, em que Abacuque clamou diante de Deus, né? Esse tempo de Abacuque não se compara com o que a gente está vivendo agora. O que a gente está vivendo agora é uma preparação. É isso daí, irmãos. A paz do Senhor. E vamos compreender a vontade do Espírito de Deus nas nossas vidas. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.